Prepara o grito da vitória porque você vai receber uma grande bênção, eu profetizo Aleluia, uma grande reviravolta acontecendo na tua vida, na tua história pra te honrar A palavra de Deus vai nos dizer que Salmo 126 é grande coisa que o Senhor por nós Por isso é que estamos alegres O Senhor vai fazer algo grandioso na sua vida que vai trazer motivos pra você sorrir E você vai viver uma grande felicidade, uma grande conquista Declara nos comentários, eu creio, toma posse, compartilha Se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações na opção toda, Deus abençoe